Eu de presente lá pro Iago, vai cruzar, bom passe pro Juan, a entrada era grande, era vai cruzar, levantou, pro gol, gol do Lajadense! Rua Freitas, 30 minutos da etapa complementar, tá aberto o placar em Lajado na Arena Alviazul, mesmo com homem a menos no gramado Lajadenses. Aí na frente, Rua Freitas, lá pelo setor esquerdo, foi um cruzamento, a bola passou por todo mundo, não deu pro goleiro Roger, aberto o placar, 1 pro Lajadense, 0 pro Guarani de Veran Soares, Léo Pérez. O que mudou o panorama da partida, o ingresso do Rua Freitas e também, pra fazer justiça do Júlio César, as substituições no intervalo efetuadas pelo técnico Gelson Conte, não é brincadeira. Mudou demais. A equipe Alviazul conseguiu, mesmo com jogador a menos, durante boa parte da segunda etapa. A equipe Alviazul conseguiu, mesmo com jogador a menos, por favor.